Nós estamos movendo, nós estamos movendo, nós estamos movendo, nós estamos movendo de morte para a vida, nós estamos movendo de escuridão para a luz, nós estamos movendo de derrota para a vitória, hoje em dia. Está insatisfeito, grita, está insatisfeito, grita, Jesus, filho de Davi, tem miserável, Jesus, alguém vai te mandar calar, alguém vai te mandar calar, não é para você, não é para o teu nível, tu não tem chamada, tu não é, Jesus. Quer saber? Não existe lugares difíceis, existem lugares que a glória de Deus ainda não se manifestou, o problema é que a gente está orando primeiro para Deus transformar tudo ao nosso redor, Quando Deus quer transformar primeiro a gente, Deus não vai fazer nada através de mim que não tenha feito primeiro em mim, amém? Primeiro Ele vai fazer em mim, eu vou provar disso, porque a vida com Deus não é só uma vida de conhecimento, é uma vida de deguste, é provai e vede que o Senhor é bom. Nós estamos movendo, nós estamos movendo, nós estamos movendo, nós estamos movendo de morte para a vida, nós estamos movendo de escuridão para a luz, nós estamos movendo. Nós estamos movendo, 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 nós Tu és o Deus Aleluia És o meu dono És minha paixão És o meu dono Minha paixão Minha canção